Fala meus amores do canal Segundo, bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 7 da história de Amália e Rafael. Eu espero muito que vocês estejam gostando, galera, espero contar com o like de vocês e a inscrição, beleza? E sem mais enrolações, vamos lá curtir a parte 7. Tudo certo por aqui? Tudo. Com o Edvaldo, tudo nos conformes? Espero que sim. Pofoca demais e trabalho de menos. Foi pedir um café brasileiro para levar para o cliente, só isso. Cadê o cliente? Já foi. Cadê o Edvaldo? O Edvaldo foi pagar uma conta ali. Eu espero que ele não demore. Ele vai levar uma chamada. Deu ruim. Só falta agora ele descobrir que você andou mexendo no computador dele, Zuleika. Adivinho? Ele ainda não é. É, mulher, ele não pode nem até ser adivinho, né? Mas todos nós, quando a gente deixa uma coisa de um jeito, a gente chega e a gente quer encontrar daquele jeito. O Edvaldo que não liga. Será que deu alguma coisa errada? Espero que não. Sim, quem é? Seu João Lúcio, é o Edvaldo lá da Fashion Motos. Que posso lhe ajudar? Na verdade, eu vim fazer uma revisãozinha domiciliar aqui para o senhor. Vixe Maria, eles querem descobrir as bosta que o Rafael anda fazendo. Mas não faz seis meses que eu comprei essa moto. Tudo bem? Só dá uma olhadinha aqui na moto. Tranquilo? Não, fica à vontade. Ela tá com um barulhinho estranho ali mesmo. Aqui embaixo, barulho? Conseguiu? Então. Não há a menor dúvida. O Rafael tá sabotando a Fashion Motos. Tá, e você tem como provar isso, Edvaldo? Claro, tá tudo gravado aqui no meu celular. Tá bom, mas vai rápido. O Rafael já chegou e já perguntou de você aqui. É. Tá certo. Tá certo, dona... Dona Valkyrie, eu livro depois. Obrigada. Ah, dona Azuleite. Então agora quer dizer que é dona Valkyrie. Tchau, tchau. Tá com as unhas muito afiadas? Capaz até de machucar alguém. Ó, lá no estoque tem peça pra você catalogar. Claro. Foi. Eu quero saber o que o computador da minha sala tava ligado. Simples. Porque você saiu atrás da malha e deixou ele ligado. Azuleita tá certo, eu lembro. Eu devo ter me esquecido, meu amor. Mas o aviso aos abelhudos tá dado. Eu faço administração e não matemática aplicada. E dizendo ela ainda fica com raiva, ó, porque o Rafael tá falando. Sendo que ela mexeu. Mas que imprócita essa Azuleite aí. Ficou danada, né? Posso dar o dela. Sem você... Até que enfim, Edivaldo tava preocupada. Cara, o Rafa tá desconfiadaço, quase pega a Azuleica. São sete motos novas e sete trocas de peças novas por peças sucateadas. Então agora falta o principal. O flagra. Pois a peça que faltava pro flagrante acabou de chegar. Azuleica, como é que você vai fazer? Deixa comigo. Opa. Foi mal. Mas é muita falta de azar, né? O Rafael. Todo mundo entra do nada na sala dele. Pega ele se agarrando com a malha. Azuleica. Rafael, desculpa, cara. Foi mal. Quim saber se tem algum trampo aí pra mim. Apesar do fora que você acabou de dar, tá com sorte. Tem um serviço aí pra você. Manda aí. Qual é? Entrega mais tarde. Já é. Leandro, a casa caiu pra você, cara. Não foi, garota louca. Prova de todas as tramóias entre você e o Rafa. Peças novas, trocadas por usadas. Lista de clientes lesados, fotos e gravações. É, minha amiga, é melhor tu escutar ela porque tu se lascou, viu? Eu posso entregar esse dossiê agora pra Dagmar. Ou melhor ainda, eu entrego direto pra polícia. A minha proposta é simples. Você entrega o esquema todo e eu livro a tua cara. O que você prefere? E aí, Leandro? Faz isso comigo, Zuleika. Eu não posso puxar três de novo. Mais um motivo. Eu não sou dedo duro, Zuleika. Deus, não me põe nessa roubada. Fala certo. Abre o bico que eu livro a tua cara. Quando e onde é entrega. Vixe Maria, tu tá muito lascada aí, viu? Porque se tu entregar o Rafael, o Rafael vai acabar bem de te mandar te matar, viu? Então mais tarde, lá no ferro velho do Cardosão. É isso mesmo. Então mais tarde, a gente acaba com a Rafa e com a carreira dele. Cometeu de livrar minha cara, hein, Leika? E vou. Chegou o grande dia. É hoje que o seu Juan pega o Rafael. Vem cá, gente. Se ele entra fugir da raia. A mãe dele trabalha aqui na rua. Olá, desperta. Olha quem apareceu. Qual foi, garoto? Tu achou mesmo que eu ia amarelar? Olha aqui. Se abri a boca pro Rafa roda junto com ele. Quem vai acabar rodando é vocês dois. Que o Rafael já vai chegando, já tá aí de olho aí, ó. Vou esperar o Rafa lá em cima, Zuleika. Pode ficar tranquila. Tá de folga, Zuleika? Não... Já ia entrar, vim só respirar um pouco. Tem gente te esperando no escritório. Tô indo nessa, tá, Rafa? Mas tarde eu dou notícia. Eu quero saber... O que que tá rolando entre você e a Zuleika? Desembucha. E aí? Vai falar por bem? Eu prefiro que eu arranje um jeito bem mais sinistro. Vai, homem. Eu falei que se tu fosse amar pra cima dele, tu ia se dar mal. Viu que o Rafael ia apelando, menino? Tô esperando a hora certa de descontar tudo, Rafa. A Zuleika descobriu o nosso esquema. Vaca, filhoteira, me paga! A vaca aí tá cheia de provas da gente. E mais, se eu não sair daqui com a moto, ela vai sacar que eu te contei tudo. Você vai sair com a moto, sim. Tá. Mas como é que a gente vai fazer... Quer sair numa boa dessa merda ou não quer? O Leandro acabou de sair. Vou ligar agora pro seu rumo. Precisa não falar com você. Vixe Maria, que o Rafael tem muita sorte, viu? Chega bem na hora que ela ia ligar pra entregar ele. No escritório. Eu te explico. Você vai parar atrás das grades. Pensou que eu não fosse descobrir suas armações com o Leandro? É. Eu sei que você tá fazendo isso só pra chamar minha atenção. Como é que é? Vai pro inferno, seu Rafael. Também morro de tesão em você. A sua noivinha já sacou? Deixa a Maria fora disso, deixa. Essa é a nossa conversa. A gente vai terminar agora. A ave Maria, que o Rafael compra as mulheres tudinho e pegando ela, é? Meu Deus, já não bastava aquela senhora que ele pegou lá, né? Eu e você temos um belo futuro. Eu, você e a Amália. Vou deixar a Amália fora disso que eu vou resolver assim que eu puder. Tu larga de mentir homem, fala logo que tu só quis pegar ela mesmo e largar ela agora fora. E você, já decidiu o que vai fazer? Vim correndo depois da tua ligação e vocês só tão me enrolando. Calma, seu Juan, a Zuleca vai te explicar. O Edivaldo se precipitou, seu Juan, por minha culpa. Aconteceu alguma coisa? Juan, eu quero mesmo falar com você. Preciso te mostrar uma moto aqui no oficina. Zuleca, que história é essa? Nossa, você tá maluca? Qual foi, Zuleca? Botou a gente nessa jogada e saiu fora? E agora o Rafael se safou. Eu não tenho que dar explicação nenhuma pra vocês, então vocês vão ter que se conformar. Mas aí é muito trouxa mesmo, né? Bem que ela merece mesmo cair nos encantos do Rafael e ser enganada, viu? Ô meu Deus do céu. Você é minha princesa. Tô meio mal. Vem aqui que eu vou dar um jeito nisso. Tá tão mal assim. Tô meio preocupada com a minha mãe. Sua mãe sabe se cuidar, meu. Eu acho que eu vou ver o jogo. Pois é. Se o movimento estiver fraco por aqui, eu vou lá te encontrar. Tchau. Onde é que tu vai terminar esse namoro? Tu não tá me enrolando não, né? Ou se ele não tá, mulher. Tu ainda pergunta. Meu Deus, muito inocente tu, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Se preocupa. Como é que você tá, menina? Ah, eu sei que você não viesse mais. A saudade estava grande. Eu vi a dona Griselda no lugar de honra. E o Pereirinho. Acho que a saúde dele ainda não tá muito boa. Amália, me fala a verdade. Você tá esperando o bebê e me escondeu? Por quê? Mãe, eu não tô grávida. Quem não trouxe a mentira pra senhora? Foi a Tereza Cristina. É mentira? Claro, né, mãe? Você acha que eu te escondeu uma coisa dessa? Tereza Cristina falou isso. Bom, se ela inventou uma história dessas, mentiu. Mas eu vou pegar aquela bola de vôlei e enfiar a goela abaixo. Não, não. Peraí. Você tá indo lá na casa da Amália resolver aquela história? Tô indo na casa da Amália, sim. Então faz um favor. Termina de um jeitinho, né? Ela é uma menina tão legal. Mais algum conselho, minha querida? Com a sorte. Coitada da pobre, gente. Agora deu pena dela, viu? Meu Deus, é muito inocente mesmo, né? Ou muito trouxa. Me vê um monte. Ih, mãe. Que chique. Finalmente sem Dona Grizela. Um programa digno de uma milionária. Ah, mas será que a Dona Tereza Cristina também vai? Essa eu pagava pra ver. A não ser que eu apareça lá sem ser convidada. Mãe, gente. Tô. Tá, vai. Me lembra com Deus. Essa história vai dar confusão. Tô sentindo. Mas eu só tô torcendo pra sua mãe demorar muito. Mas não vai, não. Espera, para. Vai aproveitando aí, Rafael. Que alegria de golpista e pilantra dura pouco, viu? Espero lá em casa já à noite, tá? Assim que eu saio daqui, eu passo lá. Vai, é nisso que dá, viu? Cair nos encantos do Rafael. Acontece isso, viu? Eu amo a Amália. Agora você pirou de vez. Só pode. Depois de tudo que você aprontou, você ainda vem com essa? Tá bom, eu sei. Eu sei que eu tenho que explicar. Agora eu preciso que vocês façam o que eu pedi. Mas como é que você... Tem perguntas. Oi, Amália. Aconteceu alguma coisa com o Rafa? Não. Não, mas é sobre ele que eu vim falar com você. É, Rafael. Infelizmente, tu... Infelizmente, não. Não é bem feito. Que tu se lascou mesmo agora. O Rafa fez isso. Uhum. Mais de uma vez. Está acusando o meu namorado de ladrão. Ele desvia peças da Fashion. Fora as motos que saem pra ser entregues e somem. Por que você está me contando essas coisas? Uma menina tão bacana como você. Você não merece cair nas garras de um cafajeste desses. Pensa na vez que o Antenor roubou o carro do Juan. Como é que você acha que seu irmão entrou lá pra levar o carro? Vixe Maria que ela planejou. Foi tudo, viu? Planejou até de trazer as provas, viu? Ela fez aquele ditado. Eu mato a cobre e mostro o pau. Com licença. Fizemos o que você pediu, Zuleika. Vai, Leandro. Diz pra Malha quem é o Rafael. Vamos. É tudo verdade, Amara. Ele rouba, fecha o moto. Não é coisa pequena, não é esquimão. Chega, chega, chega. Continua, Leandro. Zuleika, melhor parar. Olha como é que tá menina. Essa menina tem que saber a verdade. O Rafael tem aquela carinha de anjo, mas ele não presta. Ele também tá te enganando, garota. É desmonte. A gente tira as peças novas das motos e troca pelas velhas. Conta do roubo. Chega, Zuleika. Não. Ela vai saber de tudo. A gente pede pra entregar as motos. Foi o caminho que tem assalto simulado. É isso, cara. O Rafa comanda tudo. Bom, tá bom, tá bom. Chega. Ave Maria, que eu é que não quero estar na pele do Rafael quando ele for visitar ela daqui a pouco aí, viu? Meu Deus do céu. Chega em calma. Você não podia ter feito isso comigo, Rafa. Eu pensei que você fosse uma pessoa honesta, mas me decepcionou completamente. Não sei do que você tá falando. Como é que você teve coragem de fazer aquilo na Fashion Motor? Zuleika andou te contando. Olha só, Amália, não é bem assim. Já acabou, Rafa. Acabou tudo entre a gente. Eu não quero mais olhar pra você. Espera, Amália. Esquece que eu ia ser tudo. Amália. Espera. 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 E aí